Previsão do tempo para esta segunda-feira, 14 de março. Centro-Oeste Cuiabá e Mato Grosso têm nesta segunda-feira tempo nublado com chuva, trovoadas e temperatura entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 95%. Goiânia, em Goiás, fica com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura oscilando entre 20 e 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 40 a 95%. Palmas, em Tocantins, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 23 e 32 graus. A umidade do ar é de 60 a 95%. Santarém Novo, no Pará, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura variando entre 24 e 28 graus. A umidade do ar marca entre 80 a 100%. Nordeste João Pessoa, na Paraíba, tem sol, muitas nuvens, possibilidade de chuva e temperatura em torno de 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 40 a 90%. Santa Inês, no Maranhão, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 100%. Sul, Curitiba, no Paraná, fica nesta segunda-feira com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura entre 16 e 20 graus. A umidade do ar oscila entre 90 a 100%. O município de Rodeio, em Santa Catarina, está aniversariando com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 17 e 20 graus. A umidade relativa do ar é de 85 a 95%. Sudeste Rio de Janeiro apresenta tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura entre 22 e 31 graus. A umidade do ar está entre 60 a 100%. Batatais, em São Paulo, faz aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura em torno de 22 e 32 graus. A umidade relativa do ar marca entre 40 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 14 de março. Com informações do InMet, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Forabond-se Forabond-se Obrigado.